As pessoas só querem saber de oba a oba Ninguém quer saber de se derramar aos pés do Senhor E viver uma vida reta em santidade com Deus Ninguém quer se curvar diante de Deus Ah, porque Deus é amor, Ele me ama e eu posso tudo O importante é ser feliz, mentira do diabo Só existe felicidade plena andando em retidão com a palavra de Deus Deus quer santidade de mim e de você, não adianta Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que vai entrar lá no céu, não Deus está requerendo algo de nós Deus não está preocupado com a sua aparência, não A Bíblia diz assim, que o homem olha o exterior do copo Mas Jesus sonda o coração do homem, o interior do homem Será que Jesus pode olhar para você e dar um sorriso E dizer, ele, ela tem me agradado Chegou o tempo, igreja, de nos posicionarmos Como igreja Igreja não são essas quatro paredes aqui não Igreja somos nós, é você Você é o tempo do Espírito Santo Chegou o tempo De fazermos a diferença Não da boca pra fora, mas com toda a nossa maneira de viver Com as nossas atitudes e ações Levanta tua mão pra cima Diga a Deus Mesmo que isso me faça chorar Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor